É meu, doutor! 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 Eu sou um pavate, sim! Eu quero ser corajoso! O que vocês acham? O amor! É verdade, doutor! Ah, oi! É comigo que vocês estão falando? Sim! Agora eu te quero lá! Fala, doutor! Ai meu, doutor! Que mal! Que mal! Eu quero ser corajosa! Eu quero ser corajosa! Só isso que você quer? Sim! Eu quero ser corajosa! Eu quero ser corajosa! Eu quero ser corajosa! Eu quero ser corajosa! Ah, vou resolver o problema! Eu quero ser corajosa! Eu quero ser corajosa! O que é que você está chamando de volta para casa? Não! 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 Eu sou meu! Vou mandar ela de volta para casa e vou mandar vocês! Só que para ela voltar para casa... 2, 3! Dorothy se despediu dos amigos e fez o que a Bênus mandou.